E tocou para o Rafael Moura, vai marcar o gol, atirou e gol! Gol! Rafael Moura, 32 no primeiro tempo! O caminho fez um primeiro lançamento de uma jogada muito rápida de infiltração pelo meio. Meteu a bola no Riemann, ele com grande categoria tirou do goleiro Fernando e marcou o primeiro gol do Internacional. Repito, 32 no primeiro tempo. Riemann, Rafael Moura, 1 para o Inter, 0 para o Juventude no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, Rafael Segui. E agora em paz, sem bronca com a torcida, Pedro. Depois de duas semanas de ter bronqueado com a torcida aqui mesmo no estádio do Vale, Rafael Moura recebeu depois de grande jogada de Otavinho, triplou o zagueiro. Autorizado Arangues, pelo juiz da partida, foi para a bola, bateu o gol! Gol! Arangues, ele é demais torcedor, uma cobrança simplesmente magistral. Sete minutos é para complementar e é no canto da barreira, é longe do goleiro. Fernando se esticou, se esticou, se esticou, mas que é nada, não chegou nunca na bola. E o Inter está fazendo 2 a 0. Arangues, Arangues, chileno, revelação colorada, grande contratação desta temporada. Mas o Inter 2 a 0 no estádio do Vale, Leonardo! O Inter foi buscá-lo no Chile e vai abrir o cofre para contratá-lo em definitivo no meio do ano. Arangues já vinha mostrando qualidades, marcando, armando no ataque, desta vez na cobrança de falta. Cumprindo aquilo que já demonstrava nos treinamentos, muita precisão. Buscou o ângulo superior direito do goleiro Fernando. Foi lá a bola indefensável. Arangues vai fazendo o segundo do Inter. Inter 2, Juventude 0, Kleber. Jardel vai cobrar lá pela ponta direita, 34 minutos, 40 segundos. Autorizado pela arbitragem, levantou. Olha o rebote no Zulu. Gol! De Zulu para o Juventude. 34 minutos e meio. Deu o rebote ali na área e o Zulu é matador. É com ele mesmo, né? Sobrou e ele guarda. E guardou para o time do Juventude. Descontando aqui no estádio do Vale. Agora 2 para o Inter, 1 para o Juventude. Zulu! Zulu! Esse faz gol! Ele é o nome do gol, Sequi! Estava no lugar certo, Pedro. A bola que foi cabeceada inicialmente pelo Everton sobrou da zaga do Inter. E daí o Zulu na pequena área só teve o trabalho de meter para o fundo da rede. Desconta o Juventude. Está 2 a 1 o jogo aqui no estádio do Vale, Kleber.